Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar como instalar o Android em uma máquina do VirtualBox, uma máquina virtual. Então a ideia, a motivação, qual a motivação para fazer isso? A motivação é bem vasta. Você pode desde utilizar isso para o seu laboratório de máquinas virtuais, em que você utiliza Android, por exemplo, dispositivos Android acessando a sua rede, essa é uma aplicabilidade. Outra, testar aplicativos do Android, em que você não quer instalar em determinado aparelho, você quer testar. Tem gente também que utiliza para jogo. E recentemente a gente tem um projeto em que a gente está investigando determinadas anomalias de segurança em aplicativos. Então essa virtualização se tornou bem interessante. Enfim, tem muita aplicabilidade para isso. Então vamos logo lá para a prática. O primeiro passo é instalar, é baixar a ISO do Android. Então a gente pode vir aqui e digitar Android, Android x86. E aí a gente observa aqui que já cai aqui nessa página, que é justamente a página do Android x86.org. Então a gente pode clicar nela. E aí a gente vem aqui para download. No download eu gosto mais de utilizar isso daqui, mas isso é gosto nesses espelhos de download. E aí vai clicar aqui em Android ISO, essa primeira aqui, na versão 64. Clicou, vai começar a baixar. Eu já baixei aqui para adiantar nosso tempo aqui. Então uma vez baixada a imagem, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a máquina virtual. Então vamos vir aqui em Machine, vamos criar uma nova máquina virtual. Vamos dar um nome para ela, Android, beleza. Nesse caso aqui vai ser um do tipo order, beleza. Beleza, aqui embaixo tem que ser 64 bits, e pronto. Feito isso é só dar um next. A questão de memória RAM, eu tenho utilizado 4 GB, mas porque eu estou testando com muitos aplicativos diferentes. Então 4 GB está sendo interessante para mim. Mas isso aí vai depender do quanto você está utilizando. Vamos lá. Vamos lá. Criar um disco virtual. Então vamos lá em criar. Aqui ele vai dizer que vai ser do tipo VDI, tudo bem. Dinamicamente alocado, tudo bem também. Aqui é o tamanho, né. Então eu tenho colocado como 8 GB. Isso aí também vocês podem ir fazendo o teste, verificando qual o melhor para vocês. Beleza. Criar. Muito bem. Agora, na hora que fizermos o boot dele, ele vai pedir essa máquina para fazer o início. Então vamos dar um start. E ele vai perguntar aqui qual é a máquina. Então a gente vai lá no diretório onde salvamos. No meu caso aqui está em download mesmo. Então pronto, já selecionei. E agora choose. E vamos dar um start. Então aqui, o primeiro passo, a primeira tela que ele pergunta. A gente vai acessar aqui Advanced Options. Muito bem. Chegando aqui em Advanced Options, nós vamos aqui para auto-install, né. para a sua específica rádio disc. Então esse é o caso que a gente vai utilizar esse aqui. Essa vai ser a opção que nós vamos usar. Então vamos dar um enter. Ele já vai começar a fazer o início da instalação, né. E aí ele está te perguntando. You have chosen the auto-installation, né. E aí ele vai dizer que vai apagar esse disco virtual. Como a gente está criando o disco virtual, a gente dá aqui, a gente tem certeza. E dá um yes. Beleza, ele vai começar a formatar. Essa ferramenta, eu gosto muito dela, né. Principalmente pela praticidade. Muito bem. Aqui a gente já pode colocar para ele começar a rodar, né. Vamos colocar aqui para ele rodar direto. E aí a gente vai mostrando. Muito bem. Ele pede a versão. Você pode escolher em inglês ou português, né. Enfim, você vai escolher. Aqui a gente tem que colocar para ele capturar, né. Então ele vai começar a aparecer a setinha. Beleza, ele vai ficar tentando conectar o Wi-Fi aí. Mas no nosso caso, é... A gente não está com Wi-Fi. A gente está com a interface em modo NAT, né. Então a gente pode simplesmente dar um skip. Beleza, ele já chegou nesse ponto aqui. Então a gente pode... Deixa eu só levantar aqui. Ele vai perguntar a questão de data. Eu vou passar aqui essa parte toda para acelerar o processo, tá. Localização. E aí você decide, né. Geralmente eu não coloco nada disso. Aí vem a questão aqui em que é perguntado como quer proteger. Nesse caso aqui, máquina de teste a gente não coloca. E aí vem o taskbar. E pronto. Aqui a gente já está na tela inicial do Android, né. Aqui a gente pode... Deixa eu só mover aqui para baixo. Selecionar aplicativos, Play Store e por aí vai. Lembrando que para acessar Play Store vai ser necessário logar com uma conta do Google. Mas já dá para fazer, mesmo que não queira acessar com a conta Google, já dá para fazer diversas... Tem muita coisa que dá para ser feita aqui. Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui para cima. Você já consegue navegar, você já consegue acessar arquivos. Ok? O que mais que é interessante? Ah, um ponto interessante é o seguinte. Quando fizer isso na máquina virtual, é interessante... Deixa eu abrir aqui a máquina virtual. Vamos desligar só para mostrar. Vamos desligar a máquina virtual. Close. Uma vez desligada a máquina virtual, é interessante voltar aqui na máquina virtual. Vá em configurações. Aqui, por exemplo. Então, processador. É interessante deixar pelo menos dois processadores. Vamos aqui em display. Dá um pouco mais de memória de display. É interessante. Gosto de colocar pelo menos 64. V-Box VGA, eu deixo. Eu não costumo habilitar o 3D Acceleration. Assim, o outro ponto, a gente vem aqui em System, né? E desabilitar, principalmente, o Optical. O Optical Disk, né? Porque, senão, ele vai inicializar e vai tentar pedir para fazer a instalação novamente. Então, geralmente, o Flop Disk também a gente está desutilizando. Então, a gente desabilita também. Bom, feito isso, basicamente é isso, né? Vai dar um OK. E aí, toda vez que você inicializar, ele já vai começar a entrar, justamente, ó. Você vai aparecer essa tela, você dá Enter. E ele já começa a fazer o boot para o seu Android. Tá ok? Então, a gente fica por aqui. Essa foi uma instalação rápida, um vídeo rápido de instalação. Até mais! E aí E aí